Ganhe mil seguidores por semana no Instagram, link na descrição. Fala aí, você que é fã de um filme ou de uma série, você não gostaria de conhecer o set de filmagem ou conhecer os locais onde foram filmadas as principais cenas do filme? Então, eu mesmo tenho o sonho de conhecer o condado lá do Senhor dos Anéis, que foi filmado na Nova Zelândia, e um dia eu vou conhecer ainda. Mas uma blogueira tá rodando o mundo, ela chama Andrea David, ela é fã de Game of Thrones e tá conhecendo os principais locais onde foram filmados Game of Thrones. Na Croácia, também na Irlanda, na Islândia, na Espanha, que são os países onde a maioria das cenas se passam. E além dela conhecer, ela fez questão de tirar foto, de imprimir uma foto das principais cenas que são filmadas nesses locais e posicionar a foto pra completar uma outra foto que ela tira. Ficam fotos totalmente sensacionais e mostra os efeitos que são colocados na filmagem, um trabalho que dá a esvaziar esse local de cena e em alguns momentos ela é atrapalhada por alguma coisa que aparece na foto também. Muito legal essa iniciativa, ela consegue umas fotos bem originais e consegue realizar o sonho de muitos fãs. Momento pra você não esquecer de ativar o sininho, senão não adianta nada. Game over.